E o bairro acordou muito ajudado, por acaso eu estava em casa a dormir, de repente apareceu uma senhora que ia correr. Socorro, socorro, onde é eu? Vá de lá em mundo, vá de lá em mundo. Viemos todos a correr, chegamos aqui, apanhamos o senhor que já estava morrido desde hoje. Eu chamei os vizinhos, te atininho, socorro, te feijão, te atininho, vamos, 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 mataram alguém lá nessa fé.